O conceito de saúde mudou muito no Brasil nos últimos tempos e além da alimentação, as atividades esportivas também cresceram mais. Mas tem algumas que são tradicionais e que estão cada vez mais presentes no dia a dia. Dentre elas, malhação, que tem como similares, como práticas parecidas, na raiz, na questão da atividade física mesmo, outras, e a gente vai falar agora, que é fisiculturismo e basismo. O Hércules é professor personal trainer e é campeão de basismo no Piauí há 10 anos. Há diferenças então entre essas três atividades, malhação, basismo e fisiculturismo? A malhação é uma atividade em que a pessoa vem para a academia apenas para a questão do bem-estar. O fisiculturismo já é uma atividade que já tem um princípio de competição. Nós temos dois tipos de fisiculturismo, o competitivo, no caso, e nós temos o fisiculturismo de academia. Porque toda pessoa que vem à academia hoje, ele é um fisiculturista, que vem praticar atividade com intensidade, com busca de resultados. Porque o fisiculturismo o que é? É um culto ao corpo. Então, tudo que você faz com a intenção de mudar o seu corpo é fisiculturismo, certo? No caso do fisiculturismo profissional, nós temos destaque aí para o Arnold Schwarzenegger, né? Que foi campeão do Mistero Olimpia, que é o maior campeonato do mundo, por sete vezes. Depois vieram dois outros competidores que passaram dele, mas nós conhecemos bem o Arnold pelo que ele conseguiu ser um ator em Hollywood. E para chegar a ter um corpo como esse, né? Para exibição, é muito difícil? É um caminho longo a trilhar? É um caminho difícil. Depende muito não só de vir para a academia, depende de um descanso apropriado, de uma alimentação apropriada. Esses três fatores, eles são totalmente interdependentes, principalmente a parte nutricional da coisa. Entendeu? A parte nutricional é que vai contar mais, porque assim, quem vem para a musculação, quer ser um competidor de fisiculturismo no futuro, ele vai ter que tirar da vida dele substâncias como um refierante, como pizza, como ele vai ter que tirar isso quase completo da sua vida. E nesse caso, na atividade de fisiculturismo, ele vai ter que fazer isso por toda a vida. Ele não tem intervalo, não tem descanso. Todo o tempo que ele ficar sem treinar ou se alimentando errado, ele vai estar perdendo para os outros. É possível ter esse corpo só com alimentação ou você faz uso de suplementos? E o que é permitido e não nessa área? Como esporte? Suplemento? Com certeza, sempre um suplemento. O suplemento mais utilizado hoje nessa área é um chamado whey protein. As pessoas até dizem assim, cara, não toma suplemento não, não toma whey protein não. As pessoas não entendem o que é whey protein. O whey protein é uma substância retirada do leite, é a parte boa do leite, entendeu? Eles pegam a parte ruim do leite e jogam fora, e tiram a parte boa e botam em um pote para você se alimentar dela, entendeu? A parte ruim eles jogam fora, no caso a lactose e outras substâncias, certo? E é responsável, a proteína é responsável pelo crescimento da massa magra no caso? É, a proteína é quem constrói o músculo. O pessoal, o Hércules também convidou dois alunos que são atletas no Piauí e que vieram participar da matéria. É um esporte cada vez mais crescente no estado? É, inclusive agora no mês de outubro, no mês de outubro, acho que dia 19, vai ter um campeonato de fisiculturismo aqui no Piauí. Os dois vão participar do campeonato, são colegas, são conhecidos meus, e eles vão participar do campeonato. O fisiculturismo é um esporte que exige dedicação e, sobretudo, preparação. Que o digam, então, os atletas, o Diego e o Thiago, que estão estreando na competição, e eles vão falar um pouco para a gente como está sendo o dia a dia, como é que está sendo o treinamento, então? Acho que está sendo um treinamento pesado, insano, com bastante dieta ao mesmo tempo, troca refrigerante, não brega refrigerante, mais a base da salada, carboidratos, batata doce, ovos, e muito treino na academia. Às vezes eu chego na academia às três da tarde e saio às cinco, seis, sete, oito horas da noite. É mesmo? É esse tempo todo? Sim. E malha o que, basicamente, num dia como esse? No começo eu malho a parte de cima, a parte superior, malho o peito, costa, ombro, e na parte quando está ficando mais à noite, eu pego a parte inferior, que é as pernas, fazendo muito agachamento. Por que essa escolha? Era uma necessidade mesmo? Não, não. Porque eu gosto mesmo do esporte. Pratico mesmo, bota o peso para praticar, para ganhar corpo, e acho bonito, né? Falamos com o Diego, esse é o Thiago, também, que se prepara para a primeira competição dele. Como é que está essa fase aí? Ansiedade, muito treinamento, ritmo acelerado? É, geralmente nessa fase, perto da competição, estão faltando agora 17 dias, né? Vai ser dia 19. Bate aquela ansiedade, mas tem que manter a determinação, a disciplina, dieta, treino. Isso aí é o que conta mais. O fisiculturismo é isso aí. Suplementos, bastante? Suplementação, claro, né? Que isso aí vai ajudar bastante o atleta, entendeu? E na competição, já está ensaiando aí os movimentos? Já, todo sábado, estou fazendo um treino, acompanhamento com um treinador, né? Treino de coreografia, ele também me acompanha nos treinamentos na academia. É um estilo de vida que você escolhe, né? Então, se você escolhe esse estilo de vida, então, é porque você gosta e tem que ter dedicação, e é pra sempre, é uma coisa pra sempre, né? Você manter, fazer o que gosta. O que as mulheres buscam e o que os homens também procuram quando escolhem a Malha Sahana, é professora e personal, e vai falar um pouco pra gente dessa busca. Quem é mais ansioso pra mudança no corpo, homem ou mulher? A mulher, com certeza. A mulher, ela vem com a questão do emagrecimento, de ficar tonificado, de RGC, e também, com o tempo, elas vão procurando o aumento da massa muscular. Elas veem que não é só a questão do emagrecimento, elas têm também que ter esse corpo torneado, e aí, com a massa muscular, às vezes, elas se interessam também em ler alguma coisa e traz pra gente, tirar as dúvidas, e aí a gente acaba que, com a frequência e a alimentação, né, conseguindo esse resultado. E os homens, o que buscam? Hipertrofia muscular, o aumento da massa muscular, porque eles querem ficar fortes, bonitos. A gente tem 10 anos de academia como professora, olha, até um corpo invejável. Como a gente falou, os professores acabam sendo vitrine do bem-estar e da saúde. O ritmo da professora é o mesmo também da atleta, da pessoa que gosta da saúde, que malha também diariamente? Cara, a gente tenta, né, a gente tenta passar essa educação, essa disciplina, que a gente tem como professor, né, como personal, como treinador, pra nossos alunos, né. Eles se espelham na gente, né, então nós temos como ser espelho em exemplo, né. Eu penso assim, você como profissional, você tem que vender uma imagem de saúde, de um corpo bom, saudável, né, pros nossos alunos terem com a gente como exemplo e seguir. Sônia, o que você diria pra pessoas que têm problemas com peso ou até com a questão da própria saúde, mas aí tem o tempo que falta ou a questão do desestímulo. Quais seriam as dicas pra essas pessoas se sentirem chamadas pra atividade física e gostarem disso? Bom, hoje o mercado fitness, ele oferece vários tipos de aula, né, e o profissional, ele tem que estar preparado exatamente pra atender esse aluno que está desestimulado, tem pouco tempo, que as pessoas alegam muita falta de tempo na sua rotina diária. Então, assim, hoje tem alunos que nos procuram, né, no Ciciane, professor, eu não tenho tempo, só tenho 30 minutos hoje, então o professor, ele tem que estar capacitado a montar um treino dinâmico, né, pra que ele possa ir estimulador, pra que ele possa estar vindo à academia, vindo a alguma outra atividade, ser criativo nessas atividades físicas também, né, pra não tornar aquela atividade diária tão monótona e desestimuladora também. Alguns exemplos de transformação do corpo, de saúde, são estimuladores. E essa que você vai ver, então, maravilhosa, a Soraya, funcionária pública, tem 5 filhos, 3 netos, e mantém o corpo assim há 10 anos. Como é que é a sua rotina com relação à atividade física, Soraya? Eu faço atividade física de segunda a sexta, malho aeróbico, uma vez por semana, e alimentação. A alimentação é o fundamental na academia, né? A academia representa pra você hoje no seu tempo e na sua vida? Tudo, tudo. Em termos de você ter mais disposição, você se sente melhor, entendeu? Em termos de tudo, você... A academia é o fundamental pra tudo, a saúde, pra tudo. Isso aqui faz parte da minha vida. O seu corpo se transformou bem nesse período? Seu corpo se transformou, tive 5 filhos, e daí fui malhando, malhando, e meu corpo hoje é transformou totalmente. É melhor do que quando antes. Se você gosta, imagina o marido, né? A gente tá casado assim com a sua jovem. E aí ele adora. E aí ele adora.